Subi ladeira nas carreiras Te amei, desfi ladeiro abaixo Em calacrei, no lodo, na lama, na areia Movediça da carícia humana O chão brilhava, a casa ria Clareava o dia e eu nos seus braços E viajei, fui bater na Espanha com o cheiro que você tem Me embriaguei, construí casa branca e me revoltei Contra a Nicaragua, após minha tola lá no Irã